Continuando, então, aqui, exponencial do ln de x⁻², né? Inicial ln inversa, a gente tem x⁻², que é 1 sobre x². Beleza, calculamos essa parte aqui. Agora, essa daqui de dentro, ó. A gente vai ter que fazer a integral do q de x, q de x agora é x, vezes a exponencial do p de x. Desculpa, a exponencial da integral do p de x. A integral do p de x é 2 ln de x. Então, a gente tem que fazer a exponencial. Aqui, a gente não pega o menos, só o valor da integral. Então, 2 ln de x dx. Aí, então, calculando essa integral, vai ficar x ali. Exponencial 2 ln de x é ln de x². Exponencial do ln de x² é o próprio x². x vezes x² dx, portanto, a integral de x³ dx, que é x⁴ sobre 4. Aqui, eu não estou explorando as constantes, que a gente coloca fora todas, né? E pronto, já podemos juntar as pecinhas, então. A nossa solução geral, vou escrever aqui em azul, com y de x, fica essa primeira parte, que é x⁴ sobre 4, x⁴ sobre 4, vezes, né, a nossa exponencial de menos integral de p de x, a exponencial de menos integral de p de x era 1 sobre x², mais uma constante c. Portanto, a gente ficou aí com x² sobre 4, mais uma constante c. Ok, pessoal? Então, só substituir lá na nossa equação diferencial, que vocês podem comprovar que, de fato, é uma solução. E essa fica a nossa solução geral. Nesse caso, era uma ideal linear, não homogênea, que a gente resolveu aí pelo método de Lagrange. Lagrange, tá? Só substituindo, então, nessa fórmula geral aí da solução. Finalmente, pessoal, o nosso último assunto são as equações de Bernoulli. Também, que são dessa forma aqui, ó. A gente tem a primeira derivada, o mdol de primeira ordem, aí a gente tem uma função de x que multiplica a nossa função y igual a uma q de x vezes uma potência do y, tá? Então, veja que aqui, essa potência pode não ser linear, né? Se tiver grau maior que 1. Então, se não tivesse a potência, a gente caía no caso anterior, certo? Então, se n igual a 0, a potência é 1, a gente cai lá no caso anterior. E aí, q de x igual a 0 é homogênea, q de x diferente de 0 não é homogênea. Se n igual a 1, a gente pode passar, fica q de x, y aqui, q de x, y, a gente passa esse termo diminuindo, fica, novamente, uma ideal linear de primeira ordem, né? Que aí, nesse caso, é homogênea, porque aí fica um coeficiente vezes y igual a 0, tá? E, caso contrário, né? A gente tem, em geral, aí um n qualquer. E daí, para resolver aqui a nossa equação de Bernoulli, a gente vai usar a seguinte mudança de variável. A gente vai escrever v igual a y, aqui a potência n, então, eu vou colocar 1 menos n, tá? Essa vai ser a mudança de variável. Tomando a diferencial, a gente vai ficar com dv igual a 1 menos n, y, a potência, né? 1 menos n menos 1, dy, né? Ou seja, dv é 1 menos n, y a menos n, dy. Ok. Agora, tome aqui essa nossa equação, tá? E, primeiro, vamos multiplicar por y a menos n. Então, vai ficar y a menos n, dy, dx, mais p de x, y a menos n vezes y, é y, 1 menos n. Igual a q de x, y a menos n vezes y a n, é y a 0, que é 1, certo? Agora, sim, a gente vai fazer a mudança. Então, o dy... Aliás, antes de fazer a mudança, para a gente deixar certinho aqui o dv, né? Vamos multiplicar por 1 menos n também. Então, 1 menos n, y a menos n, dy, dx, mais 1 menos n, p de x, y a 1 menos n, igual a 1 menos n, q de x, né? Então, agora aqui a gente já tem 1 menos y, y a menos n, dy, é o dv. Então, essa primeira parte é dv, dx, mais 1 menos n, p de x, y a 1 menos n, é a nossa mudança, é o próprio v, que fica igual a 1 menos n vezes q de x, tá? Ó, caímos aqui numa Edo linear, tá? Edo de primeira ordem, né? Linear, tá? Que a gente resolve, então, pelos métodos anteriores, dependendo se a função q de x for 0 ou não. Aliás, é diferente, se for 0, né? A gente até tem uma separável aqui, a gente nem precisa fazer tudo isso. Sendo diferente de 0, a gente resolve pelo método de Lagrange, ali, para Edo linear, não homogêneo. Vejamos, então, aqui, esse nosso exemplo. Deixa eu subir um pouco aí. Então, vejamos, né? A gente tem aí y linha mais uma função de x, que, nesse caso, é a própria identidade, né? Que multiplica a y, igual aí uma função de x, que, nesse caso, é x³, que multiplica uma potência do y. Nesse caso, então, o nosso n é 3. E a mudança de variável que a gente vai fazer é v igual a y elevado a 1 menos 3, e, nesse caso, y a menos 2, né? Então, o nosso dv vai ficar menos 2, y menos 2, menos 1, né? Que é menos 3, nesse caso. Conferindo aqui, exatamente, menos n. E dy, certo? Então, ali, a gente tem a equação dy, dx, mais xy, igual a x³, y³. Primeira coisa, multiplicar por y a menos n, né? Que nós fizemos. Então, multiplicar por y a menos 3. A gente vai obter aqui y a menos 3, dy, dx, mais x vezes y a menos 3, mais 1, que é y a menos 2, igual a x³, certo? E depois, então, a gente vai multiplicar também agora por 1 menos n, nesse caso, por menos 2, né? 1 menos 3, menos 2. E aí, a gente vai ficar, então, com menos 2, y a menos 3, dy, dx, menos 2xy a menos 2, igual a x³, tá? Agora, a gente aplica transformado aqui, ó. dv, a mudança, né? De variável, desculpa. O dv é menos 2y a menos 3 dy, que apareceu aqui. Então, esse é o dv dx, desculpa, menos 2x. y a menos 2 é o próprio v, que é a mudança, igual ao nosso x³, que ficou lá. Agora, como é que a gente resolve, né? A gente tem aqui... A gente tem aqui uma Edo de primeira ordem linear não homogênea, né? Essa aqui é a nossa função p de x, e essa aqui vai ser a nossa função q de x. Para resolver, a gente joga lá no método de Lagrange para não homogênea, que é essa solução aqui. Daí, pessoal, para adiantar aqui, né? A gente não fica muito tempo. Eu fiz as integrais ali embaixo, mas o principal é que sempre que a gente tiver uma equação desse tipo aqui, né? De Bernoulli, a gente vai trabalhar com essa mudança de variável, né? E, nesses casos, a gente tem a Edo linear, homogênea ou não homogênea, que a gente resolve pelo método de Lagrange, tá? Então, aqui, por exemplo, eu calculei aquela integral, deu menos x², dá para o de x. Esse aqui é aquele coeficiente c, tá? Confesso para vocês que eu não fiz à mão essa integral, eu calculei no Wolfram, porque é uma integral por partes, né? Que você tem que fazer aqui, a derivada dessa exponencial vai dar menos 2x vezes a exponencial. Então, você pega e faz por partes e tem que integrar aí, acho que pelo menos duas vezes para achar essa resposta final. Mas, enfim, e aí, colocando lá no modelo do método de Lagrange da Edo de primeiro grau linear não homogênea, a gente tem o c vezes a exponencial de menos a integral do p, portanto, essa exponencial, que cancela com essa daqui, né? Vai ficar a exponencial de zero. Então, a resposta aí em v é menos meio de x² mais 1 mais c. Mas aí, a gente não pode esquecer, né? Que o nosso v é yA1 menos n. Nesse caso, então, menos 2. Então, portanto, aqui a gente tem yA menos 2, que é igual a menos meio de x² mais 1, mais uma constante c. E aí, pronto, aqui a gente pode fazer 1 sobre y², ou a gente pode, enfim, inverter, né? Colocar o y², e aí invertemos essa parte aqui, né? Menos x² menos 1 sobre 2 mais c. Enfim, aqui a gente pode ainda colocar como 2 sobre menos x² menos 1, mais uma c'inha, né? Que a gente multiplicou por 2. E assim por diante... Deixa eu arrumar só esse 2 aqui. E assim por diante, tá, pessoal? Ou multiplicar, né? Enfim, essa seria a solução em y, tá bom? Um pouco mais complicado do que a em v, mas ainda assim uma solução para a nossa equação diferencial, tá bom? Então, completamos aí o conteúdo da semana 2, e vamos agora para o conteúdo da semana 3. E aí, vamos lá.